A piloto alemã Sofia Florsch, de 17 anos, se recupera bem do grave acidente que sofreu enquanto disputava o grande prêmio de Macau de Fórmula 3. Sofia passou por 7 horas de cirurgia e não corre risco de paralisia. Os detalhes com o correspondente Marcelo Espíndola. A imagem do acidente é impressionante. Lançado a 236 km por hora, o carro que pilotava ultrapassou os equipamentos de segurança do autódromo na curva do Lisboa. Veja de outro ângulo. O veículo decola depois de bater contra outro corredor e passa por cima da barreira e se choca contra uma parede que fica destruída. Conforme informações da organização do evento, Sofia sofreu fraturas na coluna, mas foi transportada consciente ao hospital. O outro piloto envolvido foi atendido, mas teve apenas dores na lombar. Dois fotógrafos e um comissário de pista também foram socorridos. A corrida chegou a ser interrompida para a recuperação da pista. O deputado de Macau, José Coutinho, assistia a corrida da arquibancada em frente aonde o acidente aconteceu. E pode-se ver através desta foto a forma violenta como o carro embateu nessas coisas metálicas que estão pregadas no chão, uma espécie de placas metálicas, e catapultou o bólide para cima, para esta altura. Considerado um dos mais perigosos do mundo, o circuito de rua aqui de Macau foi desenhado em 1954 e nunca foi alterado. Desde a inauguração até hoje, 16 pilotos morreram neste trajeto desafiador. Eu como deputado vou certeza levantar essa questão na Assembleia Legislativa de Macau sobre questões de segurança. A comissão organizadora do evento informou que as instalações e equipamentos de segurança no entorno da pista satisfazem todas as exigências das federações internacionais do automobilismo e do motociclismo. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News.